Música Você sabia que a Câmara Municipal de Várzea Grande vai receber oito novos vereadores? Pois é, e para acolher esses legisladores, o prédio vai passar por reformas e adequações. A partir de 1º de janeiro, a Câmara de Várzea Grande terá que comportar 21 vereadores. Atualmente são 13. Isto implicará em novos gabinetes e cadeiras aqui no plenário. A estrutura tem que ser remodelada para atender a demanda. O presidente da Câmara não soube informar quanto vai ficar o valor da reforma, já que a casa ainda não possui escritura. A gente está fazendo um processo aqui porque até então a Câmara até hoje não tinha uma escritura, não tinha uma planta, está começando do zero. Muitos tempos já que eu já venho fazendo essa planta, a escritura, porque recorrelei todos os tributos e agora já essa semana ficará pronta toda a planta da Câmara. E aí sim os engenheiros, o arquiteto vai fazer o projeto de ampliação de novos gabinetes. Vai aumentar mais oito gabinetes para receber oito vereadores que serão eleitos para 2013. Cerca de 230 servidores trabalham no Legislativo Várzea Grandense e recebem salários que variam de 700 a 2 mil reais. Com isso, nada menos que 75% do Duodécimo são consumidos com a folha de pagamento. O presidente da casa garante que mesmo com o aumento de vereadores, não vai ser preciso contratar mais funcionários. Vai reduzir servidores que após a eleição, que não pode fazer, nem após a eleição, pelo nosso orçamento vai ultrapassar, o Tribunal de Contas não autorizou a fazer o concurso que não ultrapassa a nossa arrecadação do U10. Música 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 Música